Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão de treino com o Aja Saúde em Casa e com o Ginásio Fit Plus. Vamos começar por um exercício em que nós vamos utilizar. Vamos precisar de uma cadeira, vamos precisar de energia, porque vamos pôr o nosso coração a trabalhar um bocadinho mais rápido e vamos fazer um bocadinho de força menos. Se quiserem, há uma fase em que se quiserem utilizar material ou halteres, se alguém estiver em casa não é preciso ser muito pesado, podem ser halteres pequenos de 1 a 2 kg ou então material como material de mercearia, como arroz ou outro material semelhante, poderão utilizá-lo. Aqui não vou utilizar material, mas a opção vossa poderão fazê-lo, ok? Então vamos começar pelo aquecimento e começamos em pé. Vamos marchar, aqui, colocar, podemos começar com um movimento mais curto e mais pequenino ou então começamos com, subimos um bocadinho mais os joelhos. Vamos tentar sempre manter o peito bem aberto, manter o corpo um bocadinho mais descontraído, porque muitas vezes a tendência é que quando nós começamos a começar o exercício com alguma tensão, começa principalmente a que os ombros a subirem, por isso vamos tentar manter o nosso corpo o mais descontraído possível com tensão própria para o exercício, mas sem tensão acumulada principalmente aqui na parte superior. E vamos agora juntar o quê? Vamos juntar os nossos braços. Vamos imaginar que há muitos anos atrás saltávamos à corda, por isso vamos imaginar que temos uma corda, o movimento dos braços vai-se manter, só não precisamos fazer o salto da corda, o movimento do braço mantém-se e as pernas vão só fazer-se subir e descer. É como se fosse uma marcha, um bocadinho uma marcha um bocadinho mais apressada e o movimento dos braços. Podem colocar os braços com os cotovelos mais apertados ou então afastar um bocadinho mais e fazer um movimento. Façam só, mantenham sempre um movimento cíclico de pernas e braços e mantemos aqui. Se começarem a achar que o movimento para a frente está a cansar, não há problema, fazemos um movimento contrário. Ok? E ou fechamos os braços, já sabem, ou os braços um bocadinho mais afastados. Não se esqueçam, as pernas não podem parar. Ok? Podemos manter este movimento durante uns 40, 50 segundos, o tempo de conseguirem se sentirem confortáveis. Se acharem que começa a doer aqui um bocadinho, principalmente os joelhos ou a zona da bacia, podem fazer um movimento de marcha um bocadinho mais lento. Tiram o pé do chão, mas só ligeiramente. Os braços vamos tentar mantê-los. Ok? Pronto. Passado o tempo, podemos fazer uma pausa, mas como ainda estamos frescos, se calhar conseguimos continuar. E vamos imaginar umas hélices de um helicóptero. E como é que elas são? Bem estendidas e os braços vamos mantê-los à largura dos ombros, bem esticados. E, como se tivessem uma parede aqui, vamos manter a distância entre os dois braços sempre igual. E vamos rodar o helicóptero. Quando rodamos, não nos rodamos o tronco e ao mesmo tempo fazemos uma ligeira rotação da bacia. E vai um lado e vai o outro. Roda. O movimento não é só para rodar o braço e ficarmos com os joelhos estados. Não. Rodamos tudo. Rodamos. A diferença é que quando rodamos, não fechamos. Não. A distância entre os dois braços mantém-se. As hélices não se encontram. Nunca. Roda uma. Roda a outra. E roda o braço. O que é que vai acontecer? Começa a subir ou então começa a descer os braços. Vamos tentar-los manter sempre à largura dos ombros. Roda. De um lado e do outro. Sempre com o peito bem aberto. E perna à frente. O movimento pode ser mais lindo ou mais rápido. É uma decisão vossa. Mas como estamos no aquecimento e começamos agora, com certeza que o cansaço ainda não se instalou. Continuamos. Rodamos. Vamos começar a sentir os ombros. Isso é bom sinal. Quer dizer que eu estou cá. E fazemos durante o mesmo tempo. Podemos rodar aqui um bocadinho os ombros. E último exercício de aquecimento. Voltamos à marcha. Voltamos. Lento. Marcha lenta. Marcha rápida. Diferença em relação à corda. Agora vamos empurrar. Empurra. Cotovelos vem atrás. Empurra. Cotovelos vem atrás. Pernas e braços em movimento. Empurra. Quando vimos atrás, vamos tentar fechar aqui os omoblatas atrás. Vamos empurrar. Vimos atrás. Vamos mexer a articulação daqui da parte superior. Empurra. E vem atrás. Afasta as omoblatas e volta a juntá-las. Aqui. Podemos colocar os cotovelos um bocadinho mais para cima. Ou então, sem problema, cotovelos arroçarem o tronco. Empurra. Arroça o tronco. Empurra. Não para. Movimento de seguida. Já sabem, o movimento das pernas pode ser um bocadinho mais lento. Pode ser um bocadinho mais rápido. Levamos nós. Não se esqueçam, estamos em aquecimento. Por isso, o objetivo é preparar o corpo para o exercício. Por o coração a trabalhar um bocadinho mais rápido. E... Lá vamos nós. Um bocadinho mais. E... Já está. Aquecimento. Feito. Vamos rodar bem aqui os ombros cá atrás. Podem fazer uma pequena caminhada para aliviar alguma pressão que possa ter ficado nas pernas. E depois sentirmos que o aquecimento está a se sentir em que o tempo que eu disse para o primeiro, para o segundo e terceiro exercício ainda não foi suficiente. E se querem aumentar um bocadinho mais a frequência, querem pôr o corpo ainda um bocadinho mais preparado para o exercício, podem repetir. Voltam a repetir o primeiro, o segundo e o terceiro exercício. Fazem uma pausa entre a primeira série e a segunda série. 30 segundos, mais ou menos, e voltam a repetir. Ok? Passamos para a fase seguinte, que é a fase em que vamos utilizar um bocadinho mais de força, mas a parte cardiovascular vai estar sempre presente. Aqui, nesta altura, é quando nós podemos utilizar o material, que é a tal situação que podem utilizar os halteres, se tiverem o material de mercearia em casa, fica à vossa disposição. Coloquem a cadeira. Uma cadeira que se não tiver braços é preferível, para nós não termos atendido isso por algum movimento, podemos magoar-nos. E vamos sentar-nos. A cadeira, se for colocarmos os joelhos a 90 graus, é preferível, do que uma cadeira ou muito alta ou muito baixa. Duas opções. Sentirem que, em determinados movimentos que estão a fazer e que estão a sentir muita zona lombar, significa que, quando nos sentamos, a bacia tem que encostar bem lá atrás, com as costas, com as costas, ficamos com este, nesta posição. Se acharem que, quando têm bastante controle aqui, do vosso abdominal e do vosso core, vamos retirar-nos da cadeira e aproveitamos aí e trabalhamos o nosso core. E podem começar o exercício um bocadinho mais afastados das costas e, se sentirem, começam a sentir a lombar, então voltamos a encostar lá atrás, à cadeira. Ok? Primeiro exercício. Voltamos a marchar e lá vamos nós. Hoje há muitos exercícios de marcha, só que desta vez estamos sentados. Claro que se nós conseguirmos não encostar lá atrás, o movimento é muito mais fácil, mas vocês decidem o que for melhor. E aquilo que não vos trouxer nem dor, nem o mal-estar. Ok? Movimento, movimento. E agora vamos juntar os braços. E agora contamos. Um, dois, três, quatro, cinco. Afastamos as pernas e subimos os braços. Aqui. Uma vez. Duas vezes. Voltamos. Podem colocar as mãos junto à cadeira. Pode facilitar o movimento. Um, dois, três, quatro, cinco. Voltamos. Pernas e braços. Afasta. Junta. Afasta. Junta. Um, dois, três, quatro, cinco. Lá vamos nós. Braços afastados. Juntamos tudo. Voltamos a afastar. Voltamos a juntar. Quando subimos os braços, vamos tentar mantê-los o mais estendidos possível e na posição de V. Não é alinhados com os ombros. Mas ligeiramente mais afastados. Ok? Lá vamos nós. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas vezes. Volta a juntar. Duas vezes. Lá vamos nós. Um, dois, três, quatro, cinco. V. V. Mais duas vezes. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Um. Dois. Outra vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Posição de V. E, e novamente. Ok? Muito bem. Aqui, tem de imaginar, no caso não estarem encostados, tem de imaginar que o vosso umbigo está coladíssimo as vossas costas, que é para nós utilizarmos o abdominal e não utilizarmos a lombar em qualquer dos exercícios. Ok? Próximo exercício. Vamos fazer o, colocarmos nesta posição, aqui, e vamos à frente, alternadamente. Aqui, as pernas, uma e a outra, uma e a outra. Ok? E agora, lá vamos nós. Juntar os braços. Atrás, atrás, atrás. Aqui. Os cotovelos ficam fixos e vamos, quando afastamos a perna, afastamos os dois braços lá para trás, em simultâneo. Ok? Mais uma vez, costas bem direitas, ombros cá em baixo, abdominal a trabalhar. Movimento lento, para iniciar, para conseguirem juntar as pernas e os braços. Depois, o movimento começa a ficar cada vez mais automático. E o que é que vai acontecer? Nós conseguimos fazer isto muito mais rápido. Lá vamos nós. Lá atrás. E agora, a ideia não é balançar os braços. Vamos fixá-lo ao tronco. E vamos empurrar. Agora, depois de fixar, empurrar lá para trás. Empurra. Empurra. Isso. Perfeito. Trabalhamos aquele músculo super importante, que agora aproxima-se o verão, o músculo do adeus. Já conseguimos dizer um adeus muito mais confortável, porque estamos a treiná-lo e ele vai ficar muito melhor. Ok? Segundo exercício. Continuamos sentados na cadeira. Continuamos na mesma posição. Já sabem, se preferirem, encostem-se atrás, se sentirem mais confortáveis. Não se esqueçam e vão imaginar que têm alguma coisa a puxar pelo alto da cabeça. Então, isso vai conseguir-vos manter sempre com o peito mais aberto possível e o mais esticadinhos possível. Ok? Agora, vamos começar novamente pelas pernas. Voltamos a poder, se quiserem, colocar aqui as mãos. E vamos passar as mãos, as pernas para um lado e para o outro. Pontinho dos pés. Roda. Bacia fixa, mas as pernas vão, saltam de um lado para o outro. Ok? Se for muito desconfortável, uma e a outra. Uma e a outra. Ok? Ou as duas. Ou a simultâneo. Ou alternado. Rápido. E agora, o que é que vai acontecer? Vamos fazer o rápido píssimo. Simultâneo. Como o outro era simultâneo este também. E agora, aqui o core está a trabalhar. Vamos a trabalhar aqui o nosso abdominal. Firme. Enquanto estamos a fazer este exercício, nada está a descansar. Nada. Vamos lá. De um lado ao outro. De um lado ao outro. Se for o mais lento, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O movimento dos braços também fica mais lento. Ok? Perfeito. Ok? Próximo exercício. Vamos. Novamente. Agora, vamos cruzar as pernas. Vamos começar por elas. Podemos colocar numa fase inicial as mãos outra vez apoiadas. Cruza. 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 Ok. Trabalhar as pernas nunca é suficiente sozinho. Ok? Então vamos lá. Vamos cruzar as pernas e os braços. Ok? Cruza. Ok. Vamos afastar. Cruza. Cruza. Uma e a outra. Boa. Perfeito. Vamos lá. Estamos a sentir as pernas. Que bom. Estamos a sentir os braços. Ótimo. Estamos a sentir o corpo. É isso nós. É isso que nós queremos. Ok? Vai de um lado e vai do outro. Boa. Não para. Continuamos. Claro. Mais. Cinco, quatro, três, dois, um e descansa. Muito bem. Agora, vamos fazer um exercício que... Vou colocar uma rio de lado. Vai ser um bocadinho mais exigente porque nós vamos ter que sair da cadeira e colocar-nos em pé. Ok? Senta e levanta. Ok? Vamos começar por aqui. Sentamos-nos. Levantamos. Vimos cá atrás. Vamos subir. Quando descemos... Claro que viemos-nos a tirar para a cadeira. Descemos. Tira para a cadeira e descansa. Não. Não há descanso. Descanso é mesmo que só quando acabar. Agora é sobe, controlamos a descida. Sobe, controlamos a descida. Subimos e descemos. Agora podemos aí complicar um bocadinho mais o exercício. E como é que o podemos fazer? Vamos voltar a um exercício de marcha que nós fizemos inicialmente. Um, dois, três, quatro, cinco. Paramos. Subimos e descimos duas vezes. Descansamos. Um, dois, três, quatro, cinco. Descansamos mais ou menos. Ou seja, sentamos-nos. Subimos. Uma. Subimos duas. Voltamos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um. Dois. Voltamos. Um, dois, três, quatro, cinco. E sobe. E sobe. Outra vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos lá cima. Um, dois, última vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois. Um, dois. E ficamos. Ok? Podemos continuar nesta posição. Ok? Temos três exercícios de abdominal. Vamos lá avançar. Agora, aqui sim, é muito importante que avancem. Vamos ficar longe das costas da cadeira. Podemos ficar mesmo na pontinha com os costas bem direitas. Um, dois, três. E temos duas opções. Vamos lá atrás. Colocamos aqui as mãos. E vamos lá atrás. O objetivo não é descer a lombar e encostar. Não. Tronco firme. Vamos colocar o nosso tronco como se fosse uma prancha. E desce. Praticamente a parte superior das costas. Toca na parte superior das costas da cadeira. E voltamos. Inspira. Ar fora. Controla a descida. Controla, controla, controla a descida. E sobe. Lá vamos nós bem lá atrás. E sobe. Vamos colocar o exercício um bocadinho mais intenso. Vamos lá atrás. E vamos cá acima. Atrás. E vem cá acima. Atrás. Se ainda conseguirmos, quisermos colocar a dificuldade ainda maior. Colocamos os braços ainda mais lá em cima. E aqui a intensidade é muito maior. Aperta o umbigo a dentro. Manda o ar fora. E volta a crescer. Tenta não deixar. Se não conseguirem chegar às costas da cadeira, não há problema. Fazem quase a tocar. E volta. Mais duas vezes. Só mais uma. Ok. Boa. Próximo exercício. Começamos atrás. E agora, voltamos a colocar os braços bem esticados à frente. Costas direitas, perte aberto. Ninguém descontrai a zona lombar. Estamos sempre na posição como se fôssemos uma prancha. Vamos subir o tronco. E ao mesmo tempo, subimos o joelho do chão. Vamos juntar o joelho ao tronco. E vimos atrás. Trocamos. E vimos atrás. Trocamos. E vimos atrás. Alternadamente. Boa. Vamos. Emos. Aqui. Podemos enrolar um bocadinho mais a parte superior. Abdominal a trabalhar. Desenrola. Enrola. Como se fosse um tapete que quer enrolar. E desenrola. Enrola e desenrola. Ar fora. Inspira. E lá vamos nós. Mais duas. Mais uma. Boa. Volta a descontrair os ombros. Último exercício. Último exercício de abdominal. Continuamos com a bacia afastada das costas. Colocamos os braços. Aqui à largura dos ombros. Mas na direção do chão. E agora vamos descer como se fôssemos tocar o chão. E voltamos. Vamos descer na direção do chão. E voltamos. Vamos lá em baixo. E subimos. Vamos lá em baixo. E subimos. Mais cinco. E sobe. O ombro é que desce na direção do chão. Não é rodar. Vamos dobrar-nos pela cintura. Mais duas. Falta uma. Sempre direitos. Ninguém descansa. Não há descanso. Sempre com as costas bem direitas. Volta. Quebra pela cintura. E volta. Dobra. Quebra pela cintura. Mais três. Mais duas oportunidades. E mais uma. Ok. Pronto. Conseguimos trabalhar todo o nosso corpo. E a seguir vem uma parte fundamental. Vamos alongar. Então vamos lá à parte do alongamento. Vamos fazer. Podemos fazer sentada ou em pé. Mas já que estamos sentados. Vamos manter-nos nesta posição. Vamos colocar os humos bem lá atrás. E vamos mandar o ar todo fora. Inspiramos. Subimos. Rodamos. Vimos atrás. Ar todo fora. Mais. Duas vezes. E mais uma. Descontraímos. Vimos ao contrário. Rodamos. Agora rodamos. Juntamos as duas mãos. E agora alongamos. Vamos imaginar que estamos a ser puxadas pelas mãos. As homoplatas estão separadas uma da outra. Bem longe uma da outra. As costas estão completamente redondas. Ok. Agora abrimos o peito. Podemos colocar as mãos até atrás da cadeira. E vamos abrir o peito. Vamos imaginar que estamos a apanhar sol. E o peito está completamente disposto ao sol. E fechamos lá atrás as homoplatas. Ou seja, é um movimento contrário. Fecha bem. E abre bem o peito. 10, 12 segundos cada exercício. Ok. Colocamos um braço bem esticado à frente. Vamos na direção do peito. Agarramos aqui ligeiramente na zona do... Ligeiramente acima do cotovelo. E puxamos o braço na direção do peito. E alongamos para o lado contrário. Como se ele tivesse a ser esticado para o lado contrário. E empurrado contra o tronco. O ombro não sobe. Está cá em baixo. Trocamos o braço. Voltamos a estender. Enfrenta o tronco. E agarra na direção do peito. E ele fica estendido na direção oposta. Ok. Agora, estendemos uma perna. Uma fica dobrada. A outra fica estendida. Puxamos a ponta do pé na direção do peito. E vamos começar a sentir toda a parte posterior da coxa. Entretanto, não é suficiente. E se sentirem necessidade de alongar um bocadinho mais, vamos tentar ir à frente. E vamos tentar agarrar a ponta do pé. E inclinar ligeiramente o tronco. Troca. Volta a puxar só a ponta do pé. Ou então, volta a agarrar... A ponta do pé. E assim já conseguem sentir o alongamento total. Por último, uma perna estende ao lado. Vamos sentir aqui a parte interna da coxa alongar. Uma dobra. A outra estende. Trocamos o lado. Agora, juntamos os dois pés, mas ligeiramente afastados um do outro. E vamos enrolar. Começamos pelo cacho, junto ao pescoço. Enrolamos, 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 enrolamos. Vamos na direção do chão. E vamos sentir aqui o alombar. E vamos desenrolar. Abrimos o peito, enrolamos mais uma vez. Agora, agarramos aqui, junto dos calcanhares, pés. Vamos deixar a bacila atrás. Vamos abrir ligeiramente aqui o peito. Desenrolamos-nos. E subimos. Agora sim, levantamos-nos. E alongamos o abdominal. Vamos lá abaixo. Vamos juntar as duas mãos lá em cima. Colocar o abdominal. Ou seja, abrir bem o peito. Alongar o abdominal. E mandamos o ar fora. Mais uma vez. Lá acima. Um bocadinho mais atrás. Peito bem aberto. Sentir o alongamento do abdominal. E agora abandonamos o nosso corpo. Ar todo fora. E assim está concluído o nosso treino de hoje. Foi um prazer estar aí convosco. E não se esqueçam que, se sempre quiserem, venham-nos fazer uma visita. Nós estamos aqui disponíveis para vos receber com todas as normas de segurança para a Covid-19. Por isso, vão-se sentir completamente tranquilos. Venham-nos fazer uma visita sem qualquer compromisso. Nós estamos aqui. E com certeza que poderemos adaptar às suas necessidades, aos seus objetivos, o treino que quiser. E as aulas que vão de encontro ao seu objetivo. Fiquem bem. Treinem. E até à próxima vez. E até à próxima vez.